Olá, muito bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso movimento Todos pela Construção. Meu nome é Janaína Velar e eu sou da EtoSoluções. O movimento Todos pela Construção é um movimento criado pela EtoSoluções, Associação Brasileira de Cimento Portsland, ABCP, Sebrae Nacional, ConstruLiga e SNIC. Hoje nós vamos ter a presença do Marcos Uda, que vai falar para nós sobre dinheiro no caixa de sua empresa através da recuperação de tributos. Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Janaína. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada, Marcos, por participar aqui com a gente, disponibilizar aí o seu tempo, né, precioso. Obrigada por estar participando desse movimento, né, entender a importância dele aí no nosso segmento, né, e estar nos ajudando nesse processo todo aí de aprendizado no segmento da construção civil. Certo. E realmente, é como você falou, acho que nesse momento, principalmente, a gente tem que pensar de como que a gente pode ter caixa, um caixa a mais para as empresas, né, que afinal, quando a gente fala em lucratividade, ou você vende mais, ou você reduz seus custos. Tanto para um lado como para o outro, nesse momento, a gente vê que, muitas vezes, para alguns setores está sem alternativas, né, para o setor da área de construção, você ainda é um setor que a gente tem acompanhado e vendo que ainda tem alternativas e há possibilidades de gerar algum resultado, né, mas mesmo assim, a gente tendo essa alternativa de buscar mais caixa para se garantir para o futuro, sempre é bom, né, sempre é salutar para as empresas. Claro. Excelente, Marcos. Então, vou deixar você aí com o pessoal, tá, para poder dar essas dicas maravilhosas aí de como conseguir dinheiro no caixa, né, nesse momento tão complicado. Bom curso a todos aí. Então tá, pessoal. Então, como a gente acabou de falar, né, com a Janaína, nesse momento de pandemia, a gente sempre pensa assim, ó, o que a gente pode se prevenir, né? Uma das coisas que a gente já tem falado muito com os empresários de vários setores é, tudo que a gente deixou para planos futuros, agora está sendo um momento urgente de colocar tudo isso em prática. Na questão de ter uma prática de e-commerce na internet, de você ter uma interação pelos meios digitais, então tudo isso que a gente deixou, né, na gaveta, entre aspas, né, a gente está tendo que colocar isso na prática. E também a questão de você trabalhar à distância, muitas vezes. Então, quer dizer, você está tendo que fazer boas práticas, trazer tudo o que você tinha. E, provavelmente, vocês, né, também devem ter a questão de que na sua empresa já se pensou nessa alternativa, provavelmente algum escritório já abordou vocês para fazer essa questão da recuperação de tributos, tá? A questão de recuperação de tributos é possível, né, mas a gente vai discorrer como que pode fazer, como que pode ser feito isso, tá? Então, vamos em frente. Então, a gente vai discorrer sobre como recuperar tudo que é tributos que a gente pagou a mais, né, e fazer com que esse dinheiro entre rapidamente no caixa da sua empresa. Mas como fazer isso? Existe um caminho a seguir, um procedimento administrativo para que a gente consiga realizar esse processo. Certo, pessoal? Aí, já deixo antenado a vocês, tá? No final de todo esse curso que a gente vai estar falando, vocês, a gente vai estar aberto aos questionamentos sobre essa temática. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro vamos entender o cenário de tributação aqui a nível de Brasil, tá? A gente sabe que 95% das empresas pagam impostos a mais do que deveriam. Por que isso, tá? Porque, na verdade, a gente tem uma complexidade tributária muito grande. Tanto que, se a gente for analisar, uma das questões que acaba a gente percebe que o impacto é muito grande, vários estudos apontam que 40% do nosso PIB é tributos. É muito alto. Por isso que nós somos a maior carga tributária do mundo, tá? Então, se a gente pensar no ranking, tá? Que considera o peso dos impostos e obrigações tributárias em relação ao lucro de uma empresa, o Brasil ocupa a 78ª, 184 posição, tá? Então, se a gente tem R$190, se a gente invertesse esse ranking, nós estamos lá no topo, na verdade. Mas a gente está, assim, no topo, a gente está a pagar muito tributo em relação a 190 países, tá? Uma outra questão é, pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, a gente tem, o governo brasileiro tem um contencioso tributário no âmbito federal que chega a aproximadamente R$3,4 trilhões. Para quem não sabe, o que é contencioso, tá? Contencioso, na verdade, é um recurso que o governo sabe que as empresas pagaram a mais e que provavelmente ele vai ter que devolver, provavelmente vai ter que devolver para as empresas. Então, ele mantém essa reserva, que esse é um recurso que vai, pode ser que volte para as empresas. Então, ele mantém esse recurso lá parado, tá? Se as empresas entrarem com o processo, ele tira desse caixa de R$3,4 trilhões e devolve para as empresas. Mas se as empresas não pedirem nada, nenhum recurso, fica por isso mesmo. Vira caixa para o governo. Então, por isso que é uma das questões que a gente está abordando hoje, por isso que a gente fala que a gente tem que buscar esse recurso. Afinal, vocês pagaram, vocês estão dando parte do lucro da sua empresa para o governo. Ele já é o nosso sócio majoritário, como a gente fala. Afinal, ele acaba pegando a maior parte do faturamento das empresas. Mas, já que as empresas pagam a mais, a gente tem que entrar dentro do processo administrativo e recuperar esses tributos. Então, dentro do cenário tributário brasileiro, o Brasil é o país em que as empresas gastam mais tempo para calcular e pagar o imposto. Então, a gente já viu o cenário. A gente já paga muito imposto. 40% do nosso PIB é impostos. Além disso, a gente tem o custo-hora de trabalho só para calcular e pagar os impostos, que são 959 horas. Então, a gente tem aproximadamente 60 bilhões gastos por ano somente com o cálculo e o pagamento dos impostos. Se a gente pudesse ter uma simplificação que a reforma tributária já vem falando sobre isso, sobre essa possibilidade de unificação, redução de impostos, o quanto que isso vai economizar? Então, economizaria muito, muito, muito. Então, é isso que a gente precisa avançar. A gente precisa reduzir o tempo gasto para o cálculo e pagamento dos impostos. Além do cálculo e pagamento dos impostos, a gente tem que reduzir as tributações. Uma outra questão é... Como a gente falou, 2 trilhões anualmente são pagos impostos. A gente tem 6 tributos, aproximadamente. Mas dentro desses tributos, a gente vai ampliando... A gente tem 100 tipos de documentos fiscais. E ampliando mais ainda, a gente tem aproximadamente 95 obrigações acessórias. E até pelo que a gente pode identificar na tabela ao lado, a gente tem 30.384 artigos, 92.764 parágrafos, 294.408 incisos, 38.956 alíneas. Tudo isso compõe todo o contexto tributário que a gente tem. Então, isso já impacta e a gente acaba entendendo que a gente tem uma complexidade tributária muito grande. Além disso, para aumentar a nossa complexidade tributária, o que a gente tem a mais? Todo dia, a gente tem 30 atualizações tributárias editadas diariamente. aí eu coloco um ponto de reflexão para todos. Se o seu contador é um contador que faz a escrituração automaticamente, ele provavelmente não analisa essas atualizações tributárias que podem estar impactando a sua empresa, os seus negócios. Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser refletido, para que a gente tenha a menor carga tributária para as empresas. Então, isso são fatos que a gente tem que estar analisando, que a gente está passando o contexto para vocês realmente perceberem. O que pode ser feito? Como que pode ser trabalhado? Como que a gente pode fazer para que realmente a gente tenha uma menor carga tributária? E continuando na questão do contexto do cenário tributário do Brasil, dentro de toda aquela tabela que a gente viu, de todo esse contexto de artigos, parágrafos, incisos, alíneas, mais as atualizações tributárias diariamente, nós temos 1,3 bilhões de combinações de cenários tributários que ocorreram de 98 até 2018. São 30 anos de alterações tributárias. Aí, lembrando, a gente tem, isso vai aumentando cada vez mais porque a gente tem todo dia 30 atualizações tributárias. aí, reforçando aqui, a gente tem 390 mil normas tributárias, sendo que a gente acaba ampliando para 13 mil normas alteradas por ano, que são implementadas, ajustadas, tudo mais, né? E a cada hora a gente tem três novas decisões ou diretrizes editadas a cada duas horas. Então, nosso contexto tributário em relação à legislação toda hora está mudando, toda hora é um novo cenário. Então, quando a gente está falando em cenário tributário, isso que acaba acontecendo, tá? A gente sempre tem alterações do cenário tributário. Então, nesse contexto é o que a gente tem que analisar. realmente, se eu tenho um sistema de contador novamente refletindo, se ele faz todo um sistema de escrituração automática, quer dizer, ele está esquecendo todas essas alterações que ocorrem no dia a dia. tributária. Então, tudo isso vem para quê? Para que o governo arrecade mais, a gente pague mais impostos e, muitas vezes, impostos que a gente não precisava pagar. um exemplo de uma alteração tributária. Uma empresa que eu acompanhei, na verdade, em relação à ampliação de mercado, uma das questões que a gente orientou a eles é fazer toda uma revisão tributária e fazer a recuperação tributária deles. Quando eles foram pegar um dos itens que era embalagem, naquele momento, o contador, como vinha automaticamente, ele colocava na tributação embalagem. A embalagem entrava na empresa, ele pagava o tributo na entrada e pagava o tributo na saída. E, não é, eu achei, a gente achou estranho na hora que a gente foi ver. O que aconteceu? Tá? Como era uma empresa do vestuário, ele não fabrica embalagem. A embalagem é utilizada para embalar os seus produtos para a saída. Então, na verdade, a saída da embalagem, ele é, deveria ser denominada pelos analistas tributários que foram solicitados, como em voltório. Tá? Em um ano, em um ano de erro, de classificação tributária, por causa dessas alterações que a todo momento acontecem, eles pagaram 300 mil reais de tributos que poderiam ter sido revertido para outras ações de ampliação da empresa, de fluxo de caixa, tudo mais. Quer dizer, a gente já teve um complicador para a empresa. Então, tudo isso é para a gente refletir, refletir em relação à revisão tributária e a recuperação de tributos. E, agora, a gente entendendo todo esse contexto, como que é feita a recuperação de tributos tributários? A gente já entendeu, 95% das empresas pagam tributos a mais. Então, se as 95% das empresas pagaram tributo a mais, então, quando que é feita a recuperação de tributos tributários? O pagamento é feito a maior e, constatado, muitas empresas não acreditam que seja possível recuperar esses tributos indevidamente. Isso, conversando com vários empresários a nível de Brasil, que a gente conversa, realmente, muitos empresários não sabem que todo tributo pago a mais poderia ser recuperado. Afinal, como que seria devolvido os valores pagos em virtude de erros na apuração por parte dos contribuintes? Então, o que que a gente tem nessa questão? Primeira etapa, fazer uma auditoria tributária, tá? Ver, realmente, o que foi pago, analisar, comparar em relação à lei, verificar o que foi pago a mais, vendo que tem valores a receber, se entra com o pedido eletrônico de restituição, que é o procedimento administrativo, tá? E esse dinheiro volta em valores em conta corrente. aí a gente tem três tipos de tributos que podem ser analisados nessa auditoria tributária que pode voltar para valores de volta em conta corrente, que são piscofins, tá? monofásico, contribuição previdenciária e contribuição social. Então, a gente tem três caminhos básicos ali que a gente pode começar a fazer essa análise. e uma outra questão é a compensação com tributos vencidos por meio do pedido eletrônico do PERC, que é o pedido eletrônico de restituição ou, no caso, o DECOMP, que é a declaração de compensação. Tá? O foco em garantir o cumprimento da legislação e reduzir o custo para a empresa. Depois que foi feita toda essa auditoria tributária, se pensa na questão de recuperação dos tributos. Aí, o que você faz? Faz uma revisão tributária para ver se você pode reduzir esses tributos e não ficar recorrente pagando novamente tributos a mais e tendo que pedir recuperação tributária. A gente vai falar ali para frente como que a gente pode fazer o ajuste desses cenários e se é possível. E uma outra questão, a gente tem que ter uma na auditoria tributária, a gente tem que realizar uma análise detalhada da documentação fiscal e contábil. identificar todas as inconformidades para realmente ver se vale a pena ou não realizar o pedido eletrônico. No procedimento administrativo, uma das coisas acontecem, que alguns perguntam, preciso de um advogado tributarista ou preciso do contador para fazer esse procedimento administrativo? não há necessidade de contratar obrigatoriamente o especialista. Mas, o que a gente recomenda? Se você vai fazer uma auditoria tributária e a gente já viu lá atrás, dentro do cenário que a gente viu, de todas as atualizações que acontecem, se você fizer à mão ou junto de um contador que não tem um sistema especializado onde ele compara o tributo pago com aquele momento de que estava a legislação com todas as alterações, o que você pode acontecer? Você pode tranquilamente fazer a auditoria tributária sozinho, tá? Mas, provavelmente, a gente já viu que quem tenta fazer isso sozinho pode levar em torno de um ano, um pouco mais de um ano para conseguir fazer toda essa auditoria tributária. enquanto que se você contratar um especialista você vai ganhar segurança porque daí realmente você valida cada alteração, cada norma, cada lei se realmente aquela tributação aquela tributo foi paga mais. Além que você consegue velocidade, a gente conhece escritórios que são especialistas em recuperação de créditos tributários que em torno de 30 a 45 dias consegue fazer toda auditoria tributária. Então, a gente compara. Se você fizer sozinho, historicamente, a gente sabe que você pode levar um ano ou mais. Se você fizer contratar um especialista, provavelmente, você vai estar em torno de 30 a 45 dias que você vai estar com o resultado em mãos. E o outro, porém, na hora de contratar um especialista, veja um especialista que possa fazer auditoria tributária para você sem te cobrar um valor absurdo, porque afinal, é muito, muito trabalho. Então, esse é um cuidado que a gente tem na hora que a gente fala. Contrate um bom especialista para garantir segurança, velocidade e comodidade. Certo? E depois, analise realmente quais são os ganhos, vendo que vale a pena os ganhos, prossegue no procedimento administrativo e recupera o seu dinheiro e que faça entrar dinheiro para o seu caixa. E uma outra coisa para a gente refletir. hoje você tem um procedimento administrativo porque o governo já está ciente. Você não precisa entrar com o processo judicial, não precisa do advogado. Por quê? Porque eles já sabem, todo mundo paga tributos a mais. Então, quer dizer, vamos facilitar o processo. Entre para um processo administrativo para que realmente você consiga facilmente recuperar todos esses tributos que você pagou a mais. Uma única coisa que para você conseguir, você tem que pedir. Você tem que analisar suas contas e pedir. Certo, pessoal? Então, alguns casos de sucesso. Em relação aos casos de sucesso, para vocês terem uma ideia de qual é o montante que se pode recuperar, a gente trouxe três setores aqui para vocês. Um do varejo, um da indústria metalúrgica e um de serviço de manutenção e montagem. Porque a gente sabe que no setor de construção civil, a gente tem os três cenários, a gente tem os mineradores, os fabricantes de tijolo e outras indústrias, a gente tem os prestadores de serviços de construção e a gente tem os lojistas, varejistas, muitas vezes, que estão ali também. Então, a gente trouxe três exemplos desses setores para demonstrar o quanto que pode ser recuperado para as suas empresas. No caso do varejo de combustível, um faturamento anual de 320 milhões, 2.327 funcionários, a recuperação em relação ao crédito fiscal foi de 4,5 milhões. Esse dinheiro, quando foi entrado do processo administrativo até entrar o dinheiro em caixa, foi em 45 dias. No crédito previdenciário, recuperação de 2,7 milhões, o dinheiro entrou em 20 dias. lembrando, os tipos de créditos normalmente que podem ser recuperados são piscofins monofásico, contribuição previdenciária e contribuição social. na indústria metalúrgica, o faturamento de 175 milhões, 416 funcionários, o crédito fiscal recuperado foi de 2,8 milhões em 60 dias e o crédito previdenciário 160 mil em 15 dias. Comparando o varejo com a indústria, a gente já pode analisar aqui, na questão do número de funcionários, vocês viram que o montante é muito maior do varejo ali, porque ele tem recuperação do crédito previdenciário, afinal, eles tem muito mais funcionários, por isso que muitas vezes numa prestadora de serviços, igual está ali debaixo, o número de funcionários impacta muito na questão da recuperação do crédito previdenciário. serviços de manutenção e montagem, faturamento anual 92 milhões 374 funcionários, crédito fiscal recuperado 1.3 milhões, ele entrou em 40 dias na sua conta e o crédito previdenciário recuperado foi de 720 mil que entrou em 15 dias. Então, a gente pode analisar aqui que o crédito previdenciário ele entra muito rápido, tanto que o tempo maior de recuperação foi de 20 dias, no caso, lá para o varejo. então, aí são montantes que se a gente pensar que foram analisados cinco anos para trás, já dá um bom montante e isso pode ajudar e a gente tem identificado para algumas empresas que a gente conhece, que já fizeram a recuperação de tributos ou que estão em processo de recuperação de tributos, principalmente nesse momento, esse recurso pode ajudar em muito no fluxo de caixa, para que realmente você tenha um recurso a mais. Então, prosseguindo, quais as etapas da recuperação do crédito tributário? primeiramente, reforçando, a gente tem que fazer uma análise tributária, ou no caso, seria auditoria fiscal, analisar todos os tributos, tanto fiscal como previdenciário, até pelo exemplo que vocês viram ali, verificar dentro daqueles pontos, mais de um bilhão de combinações, o que realmente está impactando o que vocês fizeram de pagamentos e tributos a mais, e com isso, fazer toda essa revisão fiscal e previdenciária dos últimos cinco anos, porque você tem direito só recuperar os tributos dos cinco últimos anos, levantar todos os créditos, tudo que realmente foi calculado, analisado ali, o que você tem de direito, então, pode chegar provavelmente ali com vocês, pode chegar a casa de um milhão, dois milhões, né, e muitas vezes pode gerar, isso vai depender de empresa para empresa, né, mas que venha um bom montante ali para vocês gerarem um bom caixa para vocês, vendo que o crédito vale a pena, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar com o processo administrativo, vão pedir a sua restituição, né, para recuperar esses créditos pagos a mais e vai acompanhar todas as compensações do que vai entrar, tanto o fiscal, como vocês viram, como o previdenciário. e após receber esse dinheiro, o que você pode fazer? Sentar junto com o advogado tributarista, junto com o seu contador, fazer um planejamento tributário, se possível, e se possível também, conforme o advogado tributarista, fazer todas as correções de erros. Certo, pessoal? E quem? Quais as empresas podem se beneficiar? Se a empresa estiver no lucro real, qualquer segmento e área de atuação. Lembrando, lucro real, qualquer segmento e área de atuação. Lucro presumido, também, qualquer segmento e área de atuação. reforçando novamente. Então, a gente vai fazer uma análise fiscal em relação principalmente à questão do físico ou fins monofásico, do regime monofásico, e as questões previdenciárias. Então, se você tem um número muito grande de funcionários, o seu montante de recebimento de recuperação de tributos vai ser muito maior. Mas, ah, eu estou no simples. No simples também pode? Pode sim. bares, restaurantes, mini-mercados, padarias, lojas de conveniências, distribuidoras de autoespécies, é o que tem maior potencial de recuperação. Ah, mas se eu não sou bar, não sou restaurante, não sou mini-mercado e não sou nenhum desses que está listado aqui, eu não recupero nada? Não. Você pode ser que você recupere alguma coisa. para se ter certeza que você vai realmente recuperar ou não, tem que fazer a auditoria tributária. Lembrando que, quando a gente falou ali da auditoria tributária, a gente tem que analisar o que? Procurar um escritório que analise ou gratuitamente ou num baixo custo porque você não sabe o quanto vai recuperar. E só depois de recuperado, aí sim, de você saber o montante, é que você vai aceitar um acordo, uma negociação para remunerar o escritório que está fazendo todo esse trabalho para você, o especialista que está fazendo esse trabalho para você. Então, relembrando, todas as empresas, 95% das empresas têm direito a receber porque já pagaram tributos a mais. É questão de fazer uma auditoria tributária em relação a PIS e COFINS e a questão tributária. E até lembrando ali no slide anterior, depois de feito todo esse processo, a gente tem que trabalhar com inteligência, fazer todo um trabalho de inteligência fiscal para que minimize os riscos de se pagar tributos a mais. Então, esses são os cuidados que a gente fala que vocês têm que ter. Esses são o alinhamento que se tem que ter. Então, e uma outra questão que a gente fala é Ah, tudo bem. Eu decidi que vou fazer todo esse processo aqui. A minha empresa tem possibilidade de beneficiar. A minha empresa realmente, provavelmente, deve ter recebido todo o tributo, pago tributos a mais. Já vi todo esse cenário e eu estou em dúvida se eu faço ou não faço. Porque me falaram que realmente tem alguns riscos. Então, em relação aos riscos, a gente tem que procurar um bom especialista. Porque esse especialista tem que ajudar a vocês a minimizar todos os riscos e recuperar todos os tributos para vocês. Então, esse é um alerta que a gente coloca em relação à recuperação de tributos. Por quê? Pode gerar muito caixa para vocês. A gente tem acompanhado principalmente empresas do Simples que recuperaram os seus tributos, que muitas vezes é o dinheiro que ele precisava nesse momento para conseguir ter um fôlego de caixa nesse momento de pandemia para que ele consiga se manter tranquilo e não precisa fazer cortes muitas vezes de funcionários que vai impactar nas suas vendas. Então, quer dizer, ter esse momento para repensar tudo isso, fazer essa ação, recuperar esses tributos, porque, afinal, se a gente tiver um bom fluxo de caixa, se tiver dinheiro no caixa ali, tudo que puder ajudar pode gerar uma tranquilidade na sua gestão. Então, tudo isso a gente tem que pensar, pensar que realmente a gente pode melhorar a gestão, mas com um bom fluxo de caixa para vocês. Então, pessoal, seria isso daí, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisarem, aqui estão meus contatos. Eu sou aqui de Curitiba, meu telefone é 9987 3211, qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, a gente fica à disposição, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tudo mais, a gente fica grato em poder ajudar vocês. Olá, Marcos, que bom, muito boa apresentação, acho que deu para tirar bastante dúvida do pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida mais específica, com certeza eles vão entrar em contato conosco, eu deixo até aberto o nosso e-mail que é todospelaconstrução arroba ethos.solutions.com porque aí nós podemos estar te repassando as dúvidas que o pessoal possa ter, tá, Marcos? Nós temos uma pergunta, qual que seria o risco para as empresas se elas tentarem usar, forem usar esse tipo de trabalho que você explicou para a gente? Então tá, é aquilo que eu falei, se você realmente, um dos riscos que tem é, se você optar por fazer sozinho, ou com contador que não seja especializado, o risco maior que você tem é de você fazer alguma análise incorreta e acabar achando que tem direito a recuperação de tributos, mas você não tem, ou inverso, você achar que não teria recuperação de tributos e no final por alguma combinação ali você acaba tendo uma recuperação, tinha que ter direito, então esse é um dos riscos. um outro risco que muitos empresários falam, ah, mas eu tenho medo de fazer todo esse processo e ter uma retaliação da fiscalização, ou o governo, a Receita Federal querer me colocar na malha fina e ficar querendo me monitorar e acabar toda hora querendo me cobrar a mais. Para resolver esse risco, o que se tem que procurar? primeiramente ter um bom especialista, um especialista que possa auxiliar realmente a sua empresa, além disso, e que conheça bem esse meandro dessa questão de recuperação de tributos, além disso, ele possa oferecer um seguro, oferecer um seguro para que caso aconteça de a Receita Federal colocar você na malha fila, que é muito raro de a gente ouvir falar, ou de a fiscalização cair em cima querendo vasculhar tudo e muitas vezes ele acaba achando e acaba te multando por vários fatores, é esse seguro também cobrir todos esses riscos para vocês. Então, o risco pode acontecer, é muito difícil, mas para minimizar todos os riscos, contratar um especialista que possa te garantir com seguro. Excelente, então isso é, fica assim, bem a dica para todos, não tentem fazer isso sozinho, porque você pode até prejudicar, às vezes, o fato de você ter direito a fazer esse processo e de repente você tenta fazer sozinho, pode prejudicar de alguma forma, né? Isso mesmo. Então, mas assim, não são todos esses que têm direito, né, Marcos? A essa diferença. Sim, isso mesmo, porque na verdade o que acontece, é aquilo que a gente viu no primeiro slide, 95% das empresas pagam tributos a mais, a questão é identificar qual o tributo, daí a gente vai identificar pela personalidade jurídica, se ele está no simples, está no lucro real ou lucro presumido. Se for no lucro real ou lucro presumido, aí a questão é a gente fazer toda uma análise fiscal e uma análise previdenciária. Muitas vezes, na questão fiscal, pode ser que ele não tenha o direito à recuperação de tributos, mas, na questão previdenciária, se ele tem muitos funcionários, ele com certeza vai ter alguma recuperação. Então, todo mundo acaba tendo direito de recuperação. muitas vezes, o montante a se recuperar é um valor muito pequeno, muitas vezes é 500 reais, mil reais, e o empresário fala, não vai valer muito a pena todo esse trabalho. Aí a questão de caso a caso, aí a questão de uma análise do empresário com o especialista que fez toda a análise e viu realmente qual que é o montante, mas, lembrando, 95% das empresas têm direito à recuperação tributária. eu acredito bem que as pessoas devem, as empresas devem realmente ficar se questionando, será que vale a pena eu tentar entrar com esse processo, porque vai ficar mais caro pagar um profissional, aí muitas vezes eles correm o risco e tentam fazer sozinhos, né, isso acho que é mais prejudicial para eles nesse sentido, né, do que tentar uma avaliação prévia com o seu contador e aí até mesmo procurar um outro profissional para poder dar segmento nessa solicitação, né, acho que isso é bem complicado, essa questão, mas eu acho que acredito que é bem válido, né, para todas as empresas tentar essa recuperação, tentar buscar essa devolução desse dinheiro que foi pago devidamente, muitas vezes, inadequadamente, eu acredito que para as indústrias, inclusive da construção civil, toda e qualquer, até mesmo para deixar de permanecer no erro, né, Marcos, continuar fazendo esse recolhimento, às vezes o que tem até esse momento pode não ser um valor considerável, mas você deixa de estar contribuindo de forma errada daqui para por diante, depois dessa avaliação, é isso? Isso mesmo, porque depois dessa avaliação é fazer toda uma revisão tributária, né, e além dessa questão de revisão tributária, enquanto, aí, nesse momento, enquanto a gente não tiver reforma tributária, é permanecer nessa questão de sempre revisar, para ver se não está pagando tributos, se não tem como ajustar para não pagar, né, tributos a mais, e a gente sabe que muitas vezes, nessa revisão tributária, você até já conversa com o fisco, né, na verdade, com a fiscalização, até para ver se está certo, tudo mais, e você já abre um diálogo para realmente, para não ficar pagando tributos a mais, então, muitas vezes, até o exemplo que eu falei, lá na questão dessa empresa que pagava um montante a mais, ali, que pagou, num ano, 300 mil reais, por causa de, por causa da embalagem, por causa de registro, na hora de registrar a saída fiscal adequadamente, né, muitas vezes, o que acontece, nesse caso, ele conversou com a fiscalização, também, para entender se realmente era esse o caminho, se estava correto, então, quer dizer, na revisão fiscal, você faz esses ajustes, aí, você fala, opa, pera lá, é 300 mil que eu pagava a mais, que agora, não estou pagando a mais, quer dizer, eu não preciso mais ficar reservando um recurso, né, para depois, ficar pedindo uma recuperação para frente, né, então, tudo, esse é um cuidado que se tem nessa questão da revisão tributária, e, voltando até na questão do especialista, uma das questões que a gente fala é, ah, mas como que é remunerado desses especialistas, ah, eles vão pagar, cobrar um valor altíssimo, tudo mais, as que são sérias e as que cobram corretamente, justamente, o que que normalmente eles fazem? Ou eles não cobram pela auditoria, ou eles cobram um valor muito baixo pela auditoria, e na hora de fazer a tramitação do processo administrativo até chegar no processo, até na recuperação, eles cobram pelo resultado de sucesso, daí é um percentual, né, o que é o mais justo, afinal, pelo menos a empresa não precisa colocar dinheiro, ele só vai pagar se realmente tiver sucesso no trabalho, né, mas até o que você falou, aí voltando até a questão da revisão, e sentar junto com o especialista até para conversar junto com o seu contador e posteriormente fazer toda a revisão, né, para evitar ficar pagando, caso muitas vezes, pode ser que em algumas empresas não ocorra, não há possibilidade de se fazer a revisão, o que que se faz? Todo ano se faz um processo administrativo para recuperação de tributos, aí se faz um contrato junto com esse especialista para todo ano fazer a recuperação, então isso daí entra num planejamento tributário para se sanar esse problema que já ocorre para as empresas. Excelente. Bom, Marcos, eu acho que existem ainda muitas dúvidas, as pessoas com certeza vão procurar você para saber mais como conseguir, né, fazer essa recuperação de tributos aí dentro das suas empresas, mas de antemão já quero agradecer, em nome da Etos, em nome da ABCP, da ConstruLiga, do Sebrae Nacional e do SNIC, quero agradecer aí o seu tempo, né, ter disponibilizado esse seu tempo de preparar todo o material e vir falar para a gente aqui um pouco desse assunto que é tão interessante para todo mundo, né, que é de grande valia aí para o nosso segmento. Agradeço demais a sua presença, o Movimento Todos pela Construção fica imensamente grato, né. E a vocês que estão nos assistindo, eu volto a dizer, caso tenha alguma dúvida, queiram saber mais a respeito da recuperação de tributos, pode entrar em contato com o nosso e-mail, todospelaconstrução, arroba, etos.solutions, que o Marcos vai poder estar respondendo todos vocês, não é isso, Marcos? Isso mesmo. Então, obrigado, Janaina, pela oportunidade de a gente poder levar mais conhecimento a todos os empresários do setor da construção, né, e principalmente também o Enio Quejada, do Sebrae Nacional, que fez o convite para mim ali, para poder compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente tem sobre essa questão de recuperação de tributos e poder ajudar principalmente nesse momento que a gente está passando ali e que a gente saia melhor, né, desse momento mais fortalecido as empresas e que a gente tenha um bom andamento daqui para frente. A gente está se, como eu falo, a gente está se reinventando e acho que a gente vai sair melhor do que a gente entrou nesse momento. todo mundo ganhando um pouco com isso, né, e para que todos saibam, esse curso do Marcos Uda e tantos outros cursos nossos estão disponíveis na nossa página Todos pela Construção no YouTube, né, então todo mundo vai poder assistir novamente e tirar todas as dúvidas através da nossa página no YouTube. Marcos, muito obrigada, tenha um bom dia, e nós voltamos logo mais às 13h30 com mais um curso do Movimento Todos pela Construção. Um abraço a todos, um abraço, Marcos, tudo de volta. Obrigado. Você também, tudo de bom. Obrigado. 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 Obrigado.